O Pra Frente é um projeto fantástico de empreendedorismo feminino, que não só dá capacitação socioemocional, técnica, como também motiva essas mulheres a participarem desse curso. De que forma que motiva? Tendo em vista que a gente ainda está convivendo nesse clima de pandemia, a pandemia ainda não acabou, e a gente sabe que muitas dessas mulheres que tinham seus pequenos negócios, seus micro negócios ficaram impedidas de realizar. Então o projeto dá uma ajuda de custo, na verdade uma cesta digital, no valor de R$ 100,00, durante três meses. O curso tem a duração de quatro meses, e durante três meses elas recebem esse benefício, que é um cartão, que elas estão recebendo hoje, o cartão chegou, e essa semana é a primeira recarga do cartão, que elas já vão ter oportunidade de ter acesso, e ir ao supermercado e fazer as suas compras para complementar a sua renda familiar. No final, elas vão ter a oportunidade de apresentar para uma banca esse projeto. Elas estão criando, a gente também vai dar uma aula para elas só sobre como elaborar projetos, tanto a orientação do projeto nacional como a orientação local, e serão selecionados setenta e poucos projetos dessas seis mil mulheres que estão no Brasil, e desses projetos que foram selecionados, elas vão receber um valor de R$ 4.500,00 para investir em seus negócios. Como nós estamos aqui no Amazonas, nós também fizemos uma parceria com a Secretaria de Assistência Social do Estado, e todas as mulheres que concluírem os seus cursos vão receber o crédito rosa, que é também um financiamento, tem todo um processo desse financiamento, no valor de até R$ 2.000,00 também para investirem em seus micro negócios. R$ 2.000,00 Veio numa ótima hora, me ajudou muito, muito mesmo, a minha situação financeira, até porque eu sou voluntária, então esse projeto da AXUS, junto com a professora Isabel, ele só veio nos beneficiar, principalmente o meu caso, que eu moro na zona rural, que eu moro na comunidade de Vila Amazônia, aqui de Parintins, que é uma comunidade próxima. Desde já, muito obrigada, entendeu? A todos que fazem parte, junto com a professora Isabel, desse projeto, que não sou eu, como todas as famílias, só se sente muito grato. É uma ajuda que chega na nossa casa, na nossa mesa, uma ajuda para alimentação, e isso é muito importante para a gente, porque sabemos daqui que no nosso município de Parintins, nós temos muitas dificuldades de desemprego, principalmente na área dos nossos bairros. Os projetos desenvolvidos pela AXUS, eles vêm crescendo cada vez mais, e isso também cresce a nossa renda na nossa mesa. Desculpe pela minha tia, que ela me avisou que estava tendo curso, aí eu dei o papel para ela e ela levou. Isso é muito importante, né, que todo dia a gente tem aula, né, eu aprendi mais sobre autocuidado, sobre o que nós temos que ter com a nossa saúde mental e psicológica. Eu vendo flá, eu faço salgado também para vender, tudo eu me viro. Para a frente!